Ouuu, Roboaaat! Já percebiste? Não. Sim. Randal City. Sim. It's time, no more interruption. Estilo, não sei que não esquece de fazer o banho. Aqui em Portugal! Com o Pokémon! Silver is kicking Sonic Ass! Sonic Ass! Raped by a robot Morley Shaddam 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 Z Shaddam 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 Você não vai ter que te perseguir como é mal! Sexta! Sexta-se com isso! Vou gravar vídeos! Vou gravar as copas! Vou meter Hertz em inglês! Let's play a whole beat of Hertz! Hertz power! Take smart! Call pro rato! Iiiihe! Ah, eu tou com o pro rato a suicidar-se! Uuuuuh! Radoem! Ander, furo! Olha as quartetas! Pum-pum-pum-pum-pum-pum! O gata-panimente! O gata-panimente! Edger! Tu me és chocada. Não sabes, sem passar o Egg Gen. Acabei de passar o Speed Run e o outro. Ah, o Egg Gen, isso é que não. Mantenha aí, Vlis! Sim. Veste bem. Não, eu vou matar o Egg Gen. Eu sou profissional, não sou o outro. Olha a cara, olha a cara! Oh, meu Deus! Eu preciso de uma linha! 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 Epic song! Olha o Gama lá, Patti! Eu preciso de uma linha! Eu preciso de uma linha! Um braço também! Vem um pacu! 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 É bem, olha a linha! Olha! Ei... Não me dá! É o que! Olha! Olha! Os pacos perdo! Não nos caminham! Você vai fazer o quê? Já se tem os meus braços... os teus inimigos todos e tudo! Não, porque eu não quero! Vem lá, Civã! Vai, mata-os! Já se vem embora, põe-lhe músicas. Não deixo muito tempo. Ah, mas tu já percebeu. Senão estás fodido. Hello, friends. Dai. Fale. Espera que ele é meio que para mim. A perninha. Gage, 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 gage. Salta. Isso. Para de lançar. Eeeeeee. Sonic vai ser bombaço. Fá com a ilusão é uma porcarina. Minha vez a vir. Caraca. 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 Um gaste todo guloso. Com os gays. Com os gays. Robotnik is gay... Põe-te direto! Para quieto! Põe-te direto, parem! Tenho tensão! Fica com uma tensão! Rápido, aritio tesóre! Aqueles nós não têm espelho. Pois não. Aritio tesóre! Aritio tesóre! Põe-te direto! Tu deslizes! Foi Tails! Foi Tails! Ana Montana! Ana Montana! Ana Montana! Ana Montana! Ana Montana! Vai lá para a cama! E a vida do povo! Olá Mises! Adeus! Mandaram! Rápido! 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 Já! Vou apanhar neis morros! Na última zona! Faz lá! Não tens! Não tens de ter neis! Não tens de ter neis! Sou gay! Preciso anel! Afaste! Vai esperar-me na tua cara! BUM! Não tens de ter neis! Agora não é rápido! Agora quando deves não é rápido! Ah! Vai! Com anel! Bem vó! É! Pepeee! 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 Até a próxima!